Bom dia a todas, a todos. Quero agradecer a presença de vocês, a disposição de vocês de participarem desse encontro tão importante e cumprimentar a professora Gislaine, aqui da Unip, mais uma vez nos acolhendo com tanto carinho. Obrigado, viu, professora? A Unip é uma grande parceira da Secretaria Municipal de Educação. Trago aqui para a senhora e, professor de Gênesis, o abraço do prefeito Bruno Covas e o agradecimento do prefeito por nos receber mais uma vez aqui na sua casa. Cumprimentar a nossa querida coordenadora aqui da Coped, a Mineia Fratelli, em seu nome, todos os educadores e educadoras aqui presentes. Fazer uma saudação especial, bastante especial, ao Cristiano, nosso querido amigo, diretor da Divisão de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação. Em seu nome, Cris, primeiro te parabenizar e parabenizar a sua equipe por mais essa iniciativa e por todo o trabalho. Mas eu quero, em seu nome, cumprimentar toda a sua equipe, a equipe de Educação Infantil da Secretaria. A Mariana Alcalay, diretora de Projetos Pedagógicos da Unesco. Obrigado também pela presença. A professora Simoneta, diretora da Ateliê School e do Centro de Cultura e Criatividade. Enfim, todos os amigos, amigas, educadores e educadoras aqui presentes. Quando a gente passa a entender um pouquinho a importância da primeira infância e o que a educação infantil representa para a vida de todas essas pessoas, esses indivíduos, a gente percebe que, dependendo do que a gente faz nessa fase da vida do indivíduo, a gente vai ter cidadão ou cidadã de primeira ou de segunda categoria. do que a gente faz ou deixa de fazer. A gente acaba condenando essas pessoas a serem cidadãos de primeira ou de segunda categoria, de acordo com as políticas públicas que nós implementamos ou deixamos de implementar. Nós vivemos, eu costumo dizer, que nós vivemos num país de muitas desigualdades. Muitas desigualdades. São Paulo acaba traduzindo um pouco, um pouco, não muito, dessa desigualdade que nós temos pelo país afora. E vivemos uma sociedade muito hipócrita, muito hipócrita, que produz desigualdade todo santo dia. Se nós ficarmos parados, certamente alguém ficará para trás. Alguém ficará para trás. E quem corrige desigualdade não é mercado, não é iniciativa privada, eles ajudam, mas é fundamentalmente poder público. Quem corrige desigualdade e tem a responsabilidade de promover equidade é o poder público. O poder público é o grande ator na correção das desigualdades, na diminuição das desigualdades, para que a gente possa oferecer o mesmo ponto de partida para todos. Esse é o grande desafio. Nós não temos que lutar aqui pela igualdade como tendência. Eu não acredito na igualdade como tendência. Eu acredito na igualdade de oportunidades. Essa, sim, tem que ser uma busca obsessiva por parte do poder público e por parte de todos nós. Darmos a todos as mesmas oportunidades. E depois, é claro, que cada um, de acordo com o seu talento, com a sua dedicação, com o seu esforço, ele, por si só, se diferencia dos outros, mas todos com o mesmo ponto de partida. Essa é a grande busca, para a gente poder corrigir. Eu me lembro, quando eu fui prefeito da minha cidade, eu sou de Botucatu, e eu andava pelas ruas da cidade, e muitas mães diziam o seguinte, olha, João, aqui a gente passa pela seguinte situação. Eu bato na creche para pedir uma vaga para o meu filho. E a creche disse para mim, você está trabalhando? Ela falava assim, não, não estou trabalhando, eu estou procurando emprego. Então, quando você achar o emprego, você vem que a gente te dá a vaga, porque daí você vai estar trabalhando, a gente te garante a vaga. Aí ela chegava no empregador. E o empregador falava para ela, mas seu filho está na creche? Ela falava, não, eu vou conseguir a vaga assim que eu consigo o emprego. Ele falava, então, quando você conseguir a vaga, você me procura, que eu vou te garantir o emprego. Como é que a gente vai dizer que essa sociedade não é hipócrita? Como é que a gente vai admitir que isso não é hipocrisia de uma sociedade que cobra algo que ela não dá, que ela não oferece? Essa é a sociedade que nós vivemos. Portanto, é sim uma sociedade que gera desigualdade, portanto, é hipócrita. E nós temos a grande função, a grande tarefa de sermos, através das nossas iniciativas, porque nós somos poder público, nós somos sociedade civil organizada, para que a gente possa ser, antes de tudo, agente de transformação e promoção de igualdade, de equidade, principalmente através da educação, que é um pilar, como foi dito aqui, para a correção de tantas outras desigualdades que nós temos pela cidade afora, pelo estado afora, pelo país afora. A criança, nessa primeira fase, ela é uma esponjinha. Todos vocês sabem disso. criança, criança, na primeira infância, é uma esponjinha que recebe e absorve todo tipo de estímulo. Todo tipo de estímulo. Recebe e absorve. Só que com um problema. Para o bem e para o mal. Criança violentada, criança mal estimulada, criança mal alimentada, do zero aos seis anos, ou do zero aos quatro anos, nós sabemos muito bem que vai depois ter uma repercussão em toda a sua vida adulta. Aquilo que ela sofreu e vivenciou, experimentou na primeira infância. Da mesma forma, criança bem estimulada, bem cuidada, bem tratada, bem alimentada, uma criança é um adulto muito melhor. e isso se apresenta depois no futuro nos seus traços, na sua personalidade, no seu caráter, e a gente vai ter, como eu disse aqui antes, muitas vezes cidadão de primeira ou de segunda categoria, por conta do que nós fizemos ou deixamos de fazer na primeira infância. é muito sério. Não é pouco importante, é muito importante. Nós vivemos um país que, por ser tão desigual, há pouquíssimo tempo, nós entendemos a importância da primeira infância, do estímulo, dos investimentos na primeira infância, e principalmente na educação infantil. Aqui na cidade de São Paulo, não são mais do que 20 anos que a primeira infância vem para a Secretaria da Educação como uma política pública na área educacional. É muito pouco. É muito pouco. Porque se era tão óbvio que os investimentos em primeira infância, principalmente em educação infantil, através de estímulos corretos, através de uma política pública pensada corretamente, fazem a diferença, é muito pouco, se a gente pensar que 15, 20 anos até então, isso era tratado meramente do ponto de vista da assistência social. De uma política de assistência social. E o país, então, percebe a importância disso e começa a investir com uma política educacional voltada à primeira infância. Agora, com milhares, milhões de crianças fora das escolas, qual era o grande desafio? o grande desafio era colocar para dentro. Então, agora, nós precisamos colocar para dentro, garantir o acesso. Não dá para ser bom para poucos. Tem que ser bom para todos. Mas como é que a gente faz? Precisamos garantir o acesso, precisamos colocar para dentro, para que eles possam estar sob o olhar, sob as vistas da gestão pública, da administração pública, do poder público. Então, põe para dentro. Mas não dá para pôr para dentro todo mundo ao mesmo tempo. Por quê? Porque a burocracia, as dificuldades são enormes. A gente hoje, para conseguir um terreno, para construir uma creche, você demora meses. Depois, você tem que desapropriar o terreno. Aí, emissão na posse, licitação para contratar um projeto. Depois, para licitar a obra, construir a obra. Quando termina, a criança já não tem mais idade de creche. É uma coisa impressionante. Quando termina, ela já não tem mais a idade para estar na creche. Já passou. Porque não demora menos de dois, três anos uma empreitada como essa. Aí, o país, e a cidade de São Paulo, notadamente, faz uma escolha, na minha opinião, acertada. Na minha opinião, acertada. Polêmica. Muito polêmica. Sobre chamar a sociedade civil organizada, o terceiro setor para compor essa rede de atendimento para que a gente possa incluir e oferecer acesso o mais rápido possível, porque não dá para ser bom para poucos. Tem que ser bom para todos. E fizemos esse grande movimento de ampliação da rede parceira para que nós pudéssemos garantir o acesso a essas crianças. E garantimos, de certa forma, temos garantido o acesso nos últimos anos, foram 50 mil vagas abertas nos últimos anos e passam aí de 100 mil vagas num período um pouco maior. Então, a cidade de São Paulo, através da sua força, da força da sua sociedade, vem enfrentando o desafio de incluir, de colocar para dentro, de enxergar, porque quando a gente coloca para dentro, a gente enxerga, a gente sabe onde ela está, a gente começa a cuidar porque ela está ali perto, está ali sobre os cuidados, seja da rede parceira, seja da rede direta. E a polêmica é enorme. Agora, a gente não faz parceria com o terceiro setor, com a sociedade civil organizada, só porque o poder público não tem condições de atender ou não tem condições de atender rapidamente. fazer parceria com a rede, com a sociedade civil organizada e com o terceiro setor é muito mais do que uma confissão de incompetência ou de ineficiência. Fazer parceria com o terceiro setor é um convencimento. É um convencimento. É um princípio. É um conceito. Que conceito é esse? é um conceito de democracia. De democracia. Democracia, gente, é, antes de tudo, técnica desconcentradora de poder. Técnica desconcentradora de poder, ou seja, se eu delego, se eu transfiro o poder, eu também exerço a democracia. Eu pratico a democracia. Por isso que é tão difícil as pessoas entenderem. É por isso que as pessoas querem o poder e muitas vezes querem o dinheiro, porque dinheiro é símbolo de poder, infelizmente. Então, ninguém quer descentralizar recurso, porque quando eu descentralizo o recurso, eu descentralizo o poder. Então, eu deixo, eu me enfraqueço em tese. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Nós temos que praticar todo dia a descentralização, a desconcentração do poder. Por quê? Porque quando a gente desconcentra o poder do poder público e transfere para a sociedade civil organizada, a gente fortalece o tecido social. Os países desenvolvidos não são democráticos porque são ricos. São ricos e desenvolvidos porque são democráticos. Democracia é um valor inegociável e que passa pela desconcentração do poder. Na Inglaterra, são milhões de organizações de organizações não governamentais que apoiam o poder público nos mais diversos assuntos e temas. Milhões de entidades que trabalham na área da educação, da saúde, do meio ambiente, da assistência social, ou seja, um tecido social muito forte que apoia o poder público nas suas dificuldades, mas que, principalmente, desconcentra poder e transfere e compartilha o poder com a sociedade civil organizada. por isso que é importante você ter um terceiro setor forte na cidade de São Paulo. Não é só porque nós somos ineficientes e somos em uma série de ações, é porque é assim que a gente constrói uma sociedade que tem, por si só, o dever de combater a desigualdade e promover a equidade. Aqui foi muito bem dito da importância de que ninguém fique para trás. Nós vivemos uma sociedade e, se a gente ficar parado, alguém sempre vai ficar para trás. Portanto, tem que ter a intenção todo dia de que isso seja, de fato, uma obsessão de todos nós no combate às desigualdades que essa sociedade produz. A educação é o caminho. Colocamos para dentro. De certa forma, estamos enxergando. Hoje, elas estão sob os nossos olhares e cuidados. Só colocar para dentro resolve? Não. Não. Está provado que só colocar para dentro não resolve. O país experimentou isso no ensino fundamental e no ensino médio. Experimentou? Experimentou. Hoje, praticamente, nós garantimos o acesso. Universalizamos o acesso, principalmente no fundamental e no médio. E aí? Aí não chegamos ainda nos patamares desejados, porque é uma ilusão achar que por para dentro resolve. Ou que por para dentro garante qualidade. Não garante qualidade. A qualidade tem que ser construída artesanalmente todo dia, que passa a não ser mais o que fazer, e sim como fazer. Como fazer? Como é que nós vamos garantir qualidade para essas crianças? Uma educação pública, livre, inclusiva, de qualidade para essas crianças. esse é o grande desafio. Primeira coisa, juntos. Uma premissa. Juntos. O melhor de nós sozinho é pior que todos nós juntos. O melhor de nós sozinho é pior que todos nós juntos. Então, ficar com essa discussão estéreo, na minha opinião esquizofrênica, ah, mas essa é de lá, essa daqui, essa é nossa, essa é direta, não, essa é parceira, é por isso, essa é direta, é por isso. Isso é uma bobagem. A criança é nossa. É nossa. Essa criança é nossa, é a responsabilidade nossa, ela está circunstancialmente numa rede parceira ou numa unidade parceira ou numa unidade direta. Mas ela é nossa. Então, nós temos que garantir a todos as mesmas condições. Então, a primeira, a premissa fundamental é todos nós juntos, trabalhando juntos para garantir qualidade. E a segunda, como fazer isso? Nós temos, e vocês têm, algo que poucas cidades no mundo têm, que é um currículo que dá o norte, que garante, ou seja, nós temos um plano, uma cartilha de voo. Uma cartilha de voo. Não é de qualquer jeito, e nem cada um fazendo, em que pese, muitas vezes, a melhor intenção, cada um fazendo do seu jeito. Não. esta cidade produziu um documento que é reconhecido internacionalmente. Internacionalmente. Que é este currículo. Ou seja, é uma cartilha de voo. Se nós queremos, e queremos, e entendemos que agora, que o acesso, de certa forma, está sendo garantido, mas isso não resolve uma outra parte, importante parte, do desafio que nós temos, que é garantir a qualidade, como é que eu garanto? Como? E o como é? Implementando um currículo que foi discutido exaustivamente com a cidade, com as forças vivas da cidade, com a sociedade como um todo. Este currículo é um grande instrumento. Primeiro, porque é extremamente legítimo, vem legitimado pelo diálogo, pela participação, pela participação de pessoas extremamente competentes, que conhecem, que conhecem a cidade, que conhecem tecnicamente, mas que conhecem as especificidades, da cidade de São Paulo, as peculiaridades que nós temos na cidade de São Paulo. Então, nós temos uma cartilha de voo que responde para nós, a todos nós, como fazer. Como é que agora nós vamos fazer para melhorar, para oferecer mais qualidade? Nós temos aqui um currículo que foi debatido, premiado, reconhecido internacionalmente, que é a cartilha de voo para que a gente possa agora fazer a lição de casa e oferecer uma educação infantil de qualidade para essas crianças. Então, vocês vejam que os avanços aconteceram. Os avanços aconteceram. Ou seja, até pouco tempo atrás era impensável a gente estar debatendo como nós estamos debatendo aqui, porque era para poucos. Aliás, nem era uma preocupação educacional. Nem era uma preocupação educacional. Passa a ser uma preocupação educacional. Passamos, então, numa política de garantia de acesso democrática com participação da sociedade civil e agora a gente está enfrentando a cobrança da sociedade de oferecer, já que garantimos o acesso e ainda temos muito a garantir, oferecer essa educação de qualidade. Esse é o grande desafio. Mas dá para fazer. Mas dá para fazer. Se a gente olhar para trás, a gente vê o quanto que vocês avançaram. Quanto que vocês avançaram. Às vezes a gente olha para frente e vê o quanto que tem para fazer e tem muito e a gente esquece o quanto que nós já fizemos. O quanto que nós avançamos. E é importante às vezes fazer essa reflexão para a gente poder acordar de manhã e falar, olha, avançamos, mas temos mais o que fazer. Senão é aquela cobrança que parece que a gente não fez nada, que não avançou em nada e não é verdade. Não é verdade. Vocês fizeram muito. Muito. Vocês fizeram muito. esta rede fez muito para chegar até aqui. Tem uma, eu participo de um movimento da igreja lá em Botucatu que chama TLC, da igreja católica, que chama treinamento de liderança cristã. E tem uma amiga minha lá do movimento que fala o seguinte, conta as tuas bênçãos, proclama a tua raridade e caminha mais uma légua. essa rede precisa fazer isso. Essa é a mensagem final que eu deixo para vocês. Vocês fizeram muito. Contem as suas bênçãos. Proclamem a sua raridade. Não é qualquer, está aqui para me deixar falar, para não me deixar mentir, não é qualquer cidade que fez um currículo como vocês fizeram e um processo de inclusão e de garantia de acesso como vocês fizeram. com as dificuldades e desigualdades que nós temos na cidade de São Paulo. Portanto, proclamem a sua raridade e avancem mais uma légua. Muito obrigado e um grande abraço a todos vocês. Obrigado.